Pessoal, como falar de Homem-Aranha sem volta para casa? Sem dar spoilers. Se o filme é um verdadeiro campo minado de spoilers, em qualquer lugar que você pise, sem cuidado, você pode detonar uma bomba. Eu tomei o cuidado então de rever todos os trailers que foram lançados, para não falar nada além do que está visto ou sugerido ali. E já vou adiantar de cara aqui que essa loucura em que os fãs estão para ver o filme, sim, é plenamente justificada. Este Homem-Aranha sem volta para casa realmente termina o ano arrasando. Não só ele consegue ser imensamente, deliciosamente, muito criativamente divertido, como a certa altura ele dá uma guinada que é de uma potência, que é de uma voltagem realmente inesperadas para mim. A gente começa aqui exatamente do ponto em que o filme anterior havia parado. A identidade dele foi revelada, ele está sendo acusado de ter matado o mistério, coisa que a gente sabe jamais o Peter Parker faria, mas na que boa parte da opinião pública acredita, o Homem-Aranha é o mais adorável de todos os super-heróis, porque ele é aquele menino amigável da vizinhança que tenta ajudar todo mundo. Quando ele não tinha poderes, e agora que ele tem também. Eu não conheço nenhum outro super-herói que lave o próprio uniforme e ligue para a tia pedindo instruções sobre como tirar uma mancha. Também não conheço nenhum outro super-herói que tenha, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade tão grande e que seja tão alegre, animado, entusiasmado. Ele realmente é fusivo. E o Tom Holland, que é a melhor encarnação do personagem, tem sempre aquela cara de quem saiu do banho, que é uma graça. Eu gosto muito do Tobey Maguire no papel, gosto especialmente do primeiro filme do Sam Raimi com ele. Acho o Andrew Garfield um encanto, embora os dois filmes que ele tenha feito não tenham sido tudo isso, mas o Tom Holland é o intérprete mais completo do papel. Desde pequeno ele vem provando que ele é um ator de muita energia e também de muita nuance, de muitas tonalidades diferentes, de muita sensibilidade. E a química do Tom Holland com a Zendaya é demais. A Zendaya, para mim, é uma revelação. Já faz alguns anos que eu fico falando, meu Deus, essa menina é impressionante. E como MJ, ela não só entendeu a personagem como nenhuma outra antes dela, na minha opinião, como também ela tornou ela a mais interessante de todas. A minha admiração pelo Peter Parker vem não só pelo que ele é, mas pelo fato dele ter se apaixonado justamente pela menina mais intrigante, interessante, original, na dela, inteligente e objetiva da escola toda. A gente conhece muito de um rapaz pela menina que ele namora. E aqui, esse relacionamento só depõe a favor do Peter Parker e a favor da MJ. Muito bem, justamente porque ele gosta tanto da MJ e do Ned e se preocupa tanto com eles, se sente tão responsável por eles, é que ele está realmente desesperado. Não só o assédio está infernal para ele, como está prejudicando os dois. Está prejudicando todo mundo que tem alguma associação com ele, na verdade. Começando também pela Tia May. A MJ e o Ned estão perdendo oportunidades importantes na vida deles por causa do Peter. De forma que o Peter vai procurar uma pessoa que, acredita a ele, talvez possa reverter essa situação. Ele vai procurar o Doutor Estranho e pedir a ele que faça um feitiço, que faça todo mundo esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. E daí ele começa a emendar o feitiço. Não, mas a MJ tem que lembrar, o Ned tem que lembrar, a Tia May tem que lembrar. E com essa interferência toda, o feitiço rasga o contínuo espaço-tempo e abre uma porta de outros universos para este. Repito, pessoal, isso está no trailer, está em todos os trailers que foram lançados. É só o começo. Vocês sabem disso porque vocês viram no trailer que vilões de outros filmes do Homem-Aranha estão chegando à Terra. O Doutor Octopus, o Lagarto, o Homem de Areia, o Electro e, principalmente, o Duende Verde. Grande Willem Dafoe dá um show aqui. E com a chegada deles, aquele humor borbulhante, esfuziante da primeira parte do filme é substituído por drama de verdade. Mas vou repetir, de verdade. A gente fala sempre muito da fase Tom Holland no Homem-Aranha e, se a gente fala bem dela, é absolutamente indispensável mencionar o trabalho do diretor dos três filmes, o John Watts. Antes sequer do John Watts ter sido anunciado como diretor, eu tinha visto um filme dele, um filme pequeno, enxuto, que é genial. Se chama A Viatura, com o Kevin Bacon e dois meninos. Não sei onde está disponível, mas eu recomendo muito que vocês assistam porque é daqueles filmes em que você olha e fala com o mínimo de recursos e o mínimo de orçamento. Este sujeito aqui, este diretor tão novo, fez um trabalho que realmente se destaca. E eu acho que a competência, a inspiração e o dinamismo do John Watts como diretor ficaram mais evidentes a cada um dos três filmes com o Tom Holland. Ele entende e ele consegue traduzir plenamente no visual a alegria, o senso de aventura, o senso de descoberta que um filme de super-herói tem que ter, especialmente um super-herói adolescente, como o Homem-Aranha. E ele entende também que não só o mundo pode ser cruel, como não existe fase mais difícil do que essa em que o Peter Parker está. Essa transição da gente da adolescência para a vida adulta, as perdas que a gente pode enfrentar e como elas são dilacerantes. Visualmente, o filme é um estrondo. A edição é perfeita. O ritmo que o John Watts imprimiu ao filme na direção e que depois ele afinou na sala de montagem é irretocável. O filme é longo e passa voando. Ele dá uma quantidade enorme de presentes para os fãs, com pontas, com aparições especiais, com brincadeiras, com easter eggs, com uma segunda cena pós-créditos, que é mais do que uma cena, é um trailer. Mas, principalmente, o filme, para mim, vem carregado do prazer que ele, o Tom Holland, o elenco e a equipe tiveram em participar desse projeto até aqui e daquela melancolia, daquela tristeza verdadeira pelas coisas que estão se encerrando e que a gente ainda não sabe como vão continuar. Para mim, ele deu de presente também a participação bem grande do Doutor Estranho. Eu adoro o Benedict Cumberbatch no papel. Talvez ele seja o meu preferido entre todos os personagens da Marvel. E para aqueles fãs, e eu sei que são muitos, que se preocupam com o fato do acervo da Marvel estar dividido entre estúdios Marvel e Disney e a Sony, como é o caso do Homem-Aranha, ele deixa uma garantia de que as coisas podem caminhar maravilhosamente. Vieram muito bem até aqui e podem continuar melhor ainda. E, vamos combinar, não existe nada mais lindo quando um ator e um diretor e um personagem terminam uma fase na trajetória deles na nota mais alta possível. É uma satisfação que não tem tamanho ver isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí